Talvez o seu madriga vai pagar o aluguel Eita, eu acho que eu me ferrei agora Tinha que ser o Chaves mesmo? Foi sem querer querendo Foi sem querer querendo Sai da minha frente Tá bom, tá bom, tá bom Tinha que ser o Chaves mesmo Gosta de aprontar essas crianças Tá, mas eu vou bater na porta do seu madruga Seu madruga Seu madruga Ah, o que foi seu barriga? Eita, eu fui sem querer querendo De novo seu barriga, fazendo as mesmas coisas Ah, desculpa seu madruga, mas você vai pagar o aluguel Por quê? Você vai ser entregador de pizza Ah, por quê? Porque sim Você precisa pagar o aluguel Eu só pago para os outros inquilinos Mas menos de você E hoje vai ser o dia de você pagar o aluguel E além do mais, coloquei esse jornal de emprego aqui Pode olhar e ler Tá Se o seu Jaminho vier escolher um emprego Você pode ir lá Porque eu não coloquei um jornal de emprego não Ah não, eu não quero pagar o aluguel Tomara que o seu Jaminho não venha me falar E aí, seu madruga Ah não, seu Jaminho, o que você quer? É que, já que eu tenho emprego e você não trabalha Que tal você trabalhar? Do quê? De entregador de pizza Ah, de entregador de pizza? Mesmo que o seu barriga estava querendo que eu trabalhasse? Trabalha então Até mais Lá, lá, lá Está bom Eu vou trabalhar em entregador de pizza Vou lá Eu vou lá Ai Não chama a nossa mãe Não chama a nossa mãe Mamãe O que foi, tesouro? Mamãe Ele me bateu Por que você sempre bate no meu filho, sua gentalha nojenta? Não, não sou eu Toma Vamos, tesouro, não se misture com esta gentalha Sim, mamãe Jentalha, jentalha E da próxima vez, vai bater na sua vovazinha? Ei, seu madruga, quantas vezes você já bateu na sua vovazinha? Ah, tinha que ser o quê? O Chaves mesmo Toma Vim, 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 vim Tanto adianta porque eu preciso trabalhar Algumas horas depois Ai, a dona Clotilde, eu vou entregar a pizza pra ela Vou colocar a pizza aqui Pronto Ah, oi, Drudru Ah, oi, dona Clotilde, tudo bem? Sim, o que foi? É que eu quis pegar uma pizza, sabe? Que eu vou comprar Tá bom, tá o dinheiro, Drudru Obrigado, dona Clotilde Tchau Boneco Eca Ai, que noxa Estou indo Algumas horas depois Ah, lá, lá Agora eu vou entregar essa pizza pra dona Foda Ai Sujou toda a pizza Mas tinha que ser o Chaves mesmo Mas sem querer querendo Foi sem querer querendo Toma Tinha que ser tudo culpa do Chaves Tudo culpa Ai, troca Eu tropecei Mas não na pedra aqui Mas Pegar outra pizza Pronto Peguei essa outra pizza Ah, mas tinha que ser o Chaves Agora eu vou entregar pra casa Da dona Florinda Pelo menos eu peguei outra pizza Ah, tira essa bola daqui Você que está vendendo pizzas? Claro Claro, por que não Hum Me dá minha pizza Hum Velho 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 Nojento Velha Coroca Deixa eu dar uma lição em você Não Não, 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 não Não, 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 não Eu não corro pra minha casa Tchau, dona Não, 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 não Isso é pra prender Pra prender Pra prender Pra prender Nossa, o que está acontecendo? É pra prender Pra não fazer me xingar E toma Nunca mais me xingue Nojento Ai, claro Vamos, tesouro Não se misture com essa gentalha Sim, mamãe Já tolha, já tolha E da próxima vez Vai bater na sua vovazinha Seu Madruga Quantas vezes você já bateu na sua vovazinha? Ora Tinha que ser o que? O Chaves mesmo Toma Deixa aí que ela vai levar essa pizza Seu Madruga Puta, me lasquei Seu Barriga O que você veio fazer aqui? Bem que você sabe Quando você seme o Madruguinho Que ele vai tomar um cafezinho Peraí, seu covarde Volta aqui Volta aqui